Perdi dias fazendo tudo o que eu queria Sem me importar com o teu querer Eu não via que algo melhor existia Isso eu tinha Era você Era você Era você Quero esquecer o que passei Não importar com o que não ganhei Não viverei as dores do passado Mas por fé Deixa-lhe ser se vou me levantar Por tua palavra vou recomeçar Ouvir tua voz e obedecer a ti Estás fazendo algo novo aqui Há recomeço em ti Estás abrindo no deserto Um caminho de novidade, de vida Em ti, Jesus Quero esquecer o que passei Não me importar com o que não ganhei Não viverei as dores do passado Mas por fé Neste alicerce vou me levantar Por tua palavra vou recomeçar Ouvir tua voz e obedecer a ti Estás fazendo algo novo aqui Há recomeço em ti Estás abrindo no deserto Um caminho de novidade, de vida Em ti, Jesus Não vou olhar pra trás Sigo para o alvo Cristo é o meu alvo Não vou viver mais Preso no passado Um caminho de novidade, de vida Há recomeço em ti Estás fazendo algo novo aqui Há recomeço em ti Há recomeço em ti Estás abrindo no deserto Um caminho de novidade, de vida Em ti, Jesus 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 Em ti Harriet Em ti, Jesus Em ti, Jesus Obrigado.